Música Curto Você é bofi Estás comigo então? Vamos à delegacia E tempo, podemos ir ao navio cargueiro Vai o Fred e o bolesteiro, é isso? Vamos lá à delegacia Vamos um carro simples, se calhar não Leva-te o carro Leva-te o carro Ele quer ser Vamos três à polícia Não dá, não dá, é 2-2 Ele já foi para lá Queres que leve o carro, é? Sim, leve-te o carro, eu não vou levar nada Pronto Deixa-me ver Vai lá tu aí, Fred, não sei Só vamos com o Curuma, não tem nada a saber Fred está com o bolesteiro Estão bandidos, vocês vão fazer o que afinal? Espera aí, na verdade A equipe precisa pegar um cruiser policial Pousar de polícia e entrar na delegacia Para pegar o roteiro de transporte da prisão Ok, vamos fazer polícias E depois também tivemos que pegar lá qualquer coisa Uma informação Sobre o transporte lá do senhor russo A outra metade Precisa de recuperar o carro roubado Do Raskowski Em um navio cargueiro do Porto de Los Santos Já me tinhas dito Está certo, não há agora Falta alguém pôr? Falta o Fred Então estamos giros com estes fatos, por causa que gostava de ter um fato destes E aí, é mesmo bem pequeno, olha lá É mesmo bem pequeno Ah Bom, vamos os dividir para ver o Whatsapp, né? Quer dizer que metade da missão não vimos Metade que é o que eles fazem É isso mesmo Ah, é outra metade Fiz-me da Fakes and Crepates Vocês vão nesse branquinho e nós vamos neste branquinho Ele deve ter seguido o carro Ou vai contigo, vai, ele já entrou contigo Vou atrás, tipo táxi Ah, pois é E aí agora? Por tanto os golpes, os jogadores que desempenham o mesmo papel que você Aparecerão no Radal em azul claro Os jogadores que desempenham os golpes diferentes aparecerão em azul escuro Ok Eles são azul escuro, nós somos azul claro E aí agora? Agora não sei, o Fred está até o carro fechado para as sete chaves Ele não é do comando É, é, é É do comando, é É do comando Já dá, já abriste, é? Então a gente vai para onde agora? Rouba um cruiser policial Ah, temos de roubar um carro nós O que é que é um cruiser policial, Zé? É um carro da polícia É um carro da polícia É um carro da polícia Temos de ir à procura do carro da polícia então, é isso? Ah, deixa o Fred e o coisa que eles entendem isso É O Fred do policisteiro entende A ti já parece de missão aí, Fred? Fred deve aparecer pipa ao cargueiro E o que é que a gente vai fazer? Temos de ir à polícia Sabes onde é que é a polícia, não? Espera aí Não está a marcar? Aquela, não, não Nós temos de ir a roubar um carro da polícia É, Zé, no mapa não diz nada ainda por cima não sei Não faço o mesmo jeito da polícia Zé, sabes como é que eu chamo a polícia? Para aí Vou chamar a polícia Urora, então está aí O que é que se passa aí? Não, não, não É para aí apanharem uns polícias Que aos queres a comer uns donuts Uma coisa de qualquer certeza, não? Vai, vai Eu vou dizer Eu vou dizer É só chegar àquela esquadra Onde a gente tem sempre lá o carro preso Vê lá aí Onde é aquela street É para aqui, não é? Não Acho que não Mas estás aí Quer dizer Estás a vir aqui para o sul Ou é para ali Sei lá É um gajo sem orientação do mapa Não conheço É que o gajo nunca se orienta a ver as ruas Orienta sempre pelo GPS A gente só tem que roubar um cruiser Easy peasy Ah, vamos ao aeroporto Lá sempre Estão lá os gajos parados e tudo Estão lá os gajos parados e tudo Da polícia Está lá sempre a polícia parada a tomar conta E o caralho O carro parado Ouçam Será que quando eu roubar o carregueiro Não há polícia? Não, quando roubares o carregueiro Tens lá a beira ação É ação de tiros Deve ter que tipo Amaraquéns lá com os mexicanos Agora a minha pergunta é O cruiser será aquele carro que eu estou a pensar? Eu aqui venho já buscar um? Um cruiser é um carro da polícia normal Vamos embora Não é não Não? Então o que? Acho que é o chip Ah, você acha qual é? O blindado se calhar, rico Aquele blindado que está dentro da esquadra Ah, o blindado dentro da esquadra Não é Estou a buscar as quadras Não é Isto não é Não é? Aqui está um já parado Está sempre um aqui Ah tá Hoje não está Os gajos fizeram um tom de folga hoje Fizeram greve Deixa eu matar sempre aqui um Zé Deixa eu por aqui Está de noite Zé De noite já fechou o turno O que é que fazemos agora? Olha lá Zé, eu comecei a mandar uns chequados a janela Está aqui Aqui ó Vai bater o control Vai bater o control Minas Uba Eeee Olha 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 Está aí já Está aí Já estou orgânico Está em segurança Está上 a segurança Olha o que é um solzinho Viste? É o que tem aqui a ver Olha Está aqui um já Aqui na nossa esquerda Aventas que a gente acha Olha, está ali um Estamos lá a ver se não é um carro de dor. Vamos estar nesse que é põe... É mais que um boé já, olha. Ah está esses, olha aí. Ui, é um boé, gente. Esquece, é que eu não tenho... Ah, não temos armas, é? Não temos uma pistelinha de carococó, um bateu o pau. E tanta bof... Ai, eu já morri. Sério? Tanta bof é para agentes, poxa, agentes só batam agentes. Acho que é para estar à cabeça. Acho que já tenho um cruzer. Já bateu o pau, já perdi a minha vida. Oh, que estupidez. Eu vantei contigo. É isso, olha. Ai, Jesus. Já pegaram o carro, viste? É só um carro destes. Só que agora tem as três estrelas. Espeitaram a polícia, está um bocado desbarcado. Onde é que se entra? Uhum. Estão a saber? Fui logo, isto é complicado. Eu acho que era preferível um gajo saber onde é que é o... Ui? Mesmo à conta, não foi? Olha, o copo está a passar para cima de nós. Agora segues, está a ver? Como é que pintas o copo? Ui, já está desmarcado. Mais um minuto. Ui, gajo. Ui, estamos, hein? Passar aqui com este bico. Já estava aí. Ui, já está aí a ver polícia e tudo. Não, à direita, à direita. Ui, já nos viram. Não é nada. Ui, já viram já. Ah, eu sei que um spot on a gente vai esconder. Eu ainda não percebi. Eu ainda não percebi. Mas é a luta com o cargueiro. Eu ainda não percebi de onde é que... Nosso amigo e subscritor João Bolisteiro pode ser querido no chá. Ui, o copo não? Ah, sim. Não, acho que virou. E ganha boosted. Não, não. Está aí. E agora? Dá para passar aqui? Mete aí atrás, mete aí atrás. Para não nos ver. Não, não mexa atrás. Ui, já não viu. Já? Já, já. Se estivesse posto aqui há um bocadinho, tinha um chafato. Para nos ajudar as nossas posições. E este carro vai ficar... Olha, estas caixas, afinal, dá para empurrar. Este carro vai apertar um queixo, isso. Depois, à porta lá da polícia, há a assembleia de carros. Agora a gente não sabe onde é que é. Vai aparecer a marca depois. Depois a gente muda, não é? Ves lá. Lá à porta, eu és. A cena é dar-nos a marca da esquadra. Eu não sei a marca da esquadra. Há pessoal que deve saber de cor e saltear. Vem para aqui que a gente quer vipa, não? Só pelo mapa. Não podes vir à esquerda. E agora aqui, neste saltinho. Esquerda? Isto não dá para entrar ali dentro. Vai por aí, vai por aí. Oh, what's up. Pela praia, vimos. Olha que isto é, isto tem boias. Ah, está ali. Cadê? Você quer entrar ali? Já. Já voltámos ao coisa outra vez, ao aeroporto. Já está mais bem complicado isto. Ah, está. Ah, está. E a sério não está com ninguém a ver um helicóptero. Oh my God. Isto tem que ter saído aqui. É, mete em meio desta luz aí. O que é que nós temos que roubar mesmo? Ahn... Isto não dá, Zé. É um carro. Vocês têm que roubar um carro. Que carro é que é? Não é que desligas as luzes, é? Não sei, Zé. Nos analógicos para dentro. O gajo não está a ver o helicóptero. Já está a desligar. Ui, os gajos vêm a pé, Zé. Os bofins vêm a correr. Fura, fura isso, fura isso. Não dá, não dá, Zé. Estas não dá, não dá, Zé. Estas não dá, não dá. Estas não dá, estas não dá. Já deu, Zé. É do aeroporto, Zé. Sim, mas já tinhas arrebentado aquilo. Não, não. Olha. Está na minha cama já, Zé. Não, não dá. Aquilo é do aeroporto. No meu estava no mesmo sítio. Não, as minhas foram baixas, Zé. Temos que arrancar a fundo. Estamos aqui a enxichar isso, não é? Ahn... Já morri, caraças. É, manda-os a viagem. Ui, o capão já foi. Fred, como é que isto está? Fá... Não sei dizer. Está complicado, estou-vos a ver aí os dois. Consegues assistir? Não, estou-vos a ver no mapa lá. Não tens um botão para assistir? Hum... Acho que consigo. Deixa a ver. Olha, pelo estar cometeu o suicídio. Você é bom, achou? Sem problema que eu... O suicídio está a parte da vida. Não, aparece aqui para ver, para assistir jogadores. Se é só depois do que tens como computada, tu estás... Já está, Zé. Delegacia policial. Ui, vou marcar, Zé. Só que... Não, já está, já está, já está marcado aqui. Sim, sim, mas... Foi isso. Sim, arcapatia. O único problema é que chegaste lá a carta de defecto. Eles vão acreditar? Não sei. Só que ficamos lá de ficar à porta. Escondemos esse. Se calhar fartou-se, rapazinho. Mas não tens com a entrada disso? Eu já leio. Ele morreu, Fred. Suicídio. Deve ter saltado lá de cima sem querer contar. Mas já está aí. Previste cada equipa ter uma vida. Ah, já. Eles deviam ter uma vida também, né? Uhum. Como é que eu subo lá para cima? Pois, ele também deve ter atentado a ir para ali e é que se suicidou. Hummm. Então, como é que ele se suicidava? Hummm. Hummm. Não, eu estou a dizer... Hummm. A pensar é como é que vou lá parar acima. Olha, a esquadra é aqui. Ah, mano. Uma esquadra é aqui, Zé. É aqui do lado esquerdo apenas. Ah, mas é. E depois para dar-te com isto sem mapa. Ah, ah. O que é ser urgente? Ui, não está cá nenhum carro. Chegas cá assim? Com o carro assim? Se vocês perguntarem, a gente está vindo uma prescrição da macabra. Ah, ah. Rouba o roteiro, bora. Zé, isto aqui foi... Jogarinhos, eram corros. Então foi-me descansar na mão? Foi um valeamento pesado, cara. What's up, bro? Olha, olha, entrou dentro do carro. O que é que se passa aqui? Não passa nada, né? Olha aqui o meu olho. Estou todo desmorrado. É isso, é. Olha o meu braço. Cheio da blood. Uma prescrição não correu nada bem, sabe? Olha, já fizemos a coisa. Eu vi um cafezinho com vocês. Vocês nem sabem o que é essa pessoa que é Geno. Fomos atropelados. Uma manada de 100 vacas. Olha aqui o meu braço lá direita. E a tua orelha direita também. Ah, mano. Estão bem a par da situação. Acho que eles acreditaram. Ah, não. Boa também. Sem suspeitos. Estou a dizer com o braço da larriga. Ah, tá Franklin. Estás bom. Olha, trouxeste a cracada da Jenny. Tá Jenny. O que é que fizeste esta vez? O maluco. O que é que ela tem? Olha a luta da tarta. É um bocado torto. Vocês não imaginam o que é que nós roubámos. Então. Quanto trabalho para isto. É um carro de trites. Andem aqui, Silvio. Vais para a parede aí? Estás a falar com o Morrison, não é? Morrison. O que é que é isso? Oh, no, no, no. Sério? Tu já estás a ver na polícia? Estão os tiros a mim. Não fiz nada, mano. Para eles. Andalata. Agora Borta viste que arrumam roteiros aí? Ah, arrumar roteiros. Agora vai ser Kings. Oh, já morreram. Pronto. Mas agora fizemos o que deve ser. Agora a seguida. Não fiz nada, sonho. É para um gajo. Não me curtiu. Oh, man. Eu estou todo cheio de buracos. Tá bom, mano. Faz assim. Aborta e começas do novo. Do novo, oh, Silvio. Hum? Não é hora de achar. Isto agora é reinício rápido, Zé? Reinício rápido é bombar. Você vê? Olha, missão de planejamento de fuga da prisão. E o teu continuou, Fred? Ou está a continuar agora? Não, não. Tive que começar do início. Do início... Estás agora ao lado ao lado com o bolesteiro. É? Ah, e nós também estamos aqui. O que está a passar? Está a passar? Está a passar? Está a passar? É que nós fizemos spawn aqui no parque de assinamento. Então vá, agora. Do hospital. Descentes. E... Vem que eu vou te levar direitinho ao carro. Vamos já roubar um carro da polícia. Bora. E sabes onde é que está? Mais ou menos. Tu e tu? Estás lá de fora? Não. Estou aqui. Então onde é que estás? Achei? Achei? Achas que das que é aquilo? Ah não, eu marquei isso aí. Desapareceu o meu marco. Mas eu sei onde é que é. É aqui em frente? É, é, é. É aqui mesmo em frente. Acho que é... 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 É antes de uma ponte. Pois. Só que a ponte... É do lado... Estamos aí bem. Olha aí em frente. Só que não é esta. É esta. É esta, é. Pronto. É para aqui que a gente tem que vir. Agora aqui há de tirar algum carro policial, não? Ui! Está aí a polícia. Agora falta um carro da polícia. Pois, mano. Mas isto a gente dá com um carro da polícia. Agora aonde? Armar a putz não... Não dá muito resultado. Que a gente chegar... Os polícias... Os polícias estão de serviço e não têm carros da polícia. E se ir andando pela cidade acabas por dar com um mano. Há sempre carros da polícia do jogo. Mas é. Eu só vejo quando... Está chegado armado. Não. Tu não passas tanto por eles. Às vezes até bates a traseira e ficas logo uma estrela. Ah, mas é só parece quando a gente não quer. Pois. Isto é mesmo difícil. É para te obrigar a andar pela cidade. Estás a ver? A gente pode fazer o seguinte. Quer dizer? Que é? Que é? Dá uma castada na traseira de um carro. E o gajo liga para a polícia. Não é? Não sei se liga. Os gajos falam que o seguro está saindo. Morreu? Viu? Fechou o relógio? Não. Bateu o pau. Como é que é? Será que há carros da polícia? Ele vai aparecer. Ah. O problema é que a gente é que se das um balásio... Pode só dar um tiro, não é? Tipo, dá só um para as pernas. Uma estrela. Uma estrela. Pronto. Vamos à procura dela. O que a gente tem que fazer? Ele tem que um... É esperar. Não faz o que? Ele vai vir. Como é que vem em boés, mano? Não, não. É deixar as estrelas desaparecerem. Já, já, já. Ui, mas ele vem aí. Já, já, já. Deixa-me esconder aqui. Entra, 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 entra. Ui, já desiste a bandeira. Está mal, está mal. Está mal. Se cala se nem vamos só a estes polícias. Não ficamos com muitas estrelas. Nós também já temos polícia aqui, mano. E não estivemos a bocado. O que se passa? Ele está a deitar? Para. Bora, 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 bora. É arrancar, é arrancar. Oh my god. Já ficaste com a caçadeira desse? Ah, é. Olha, entrei atrás. Vai arrancar. Trajeto, não se passa nada aqui. Aqui está tudo resolvido. Estrelas... Está só. Está tudo resolvido. Tudo resolvido. Estou quase a tombar. Eu vou te falar, vocês o que roubam aí desse lado? Que carro é o quê? É um carro antigo. A giro, por acaso, o carro é a giro. Ah, isto é a polícia. Está a passar por onde? É a polícia que me está a matar. Então vocês têm que ir para roubar isso? É só chegar e roubar ou...? Mas há bocadinho não houve polícia e agora há... Mas havia gajo para matar há bocado? Olha, olha. Olha, mandei-me para dentro da água. Oh, que estúpido. E agora eu não consigo subir. Oh my god. Ai, ai, ai. Agora calma. Vem de frente. Vem de frente. Vira, 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 vira. Ui, ui, ui. Tens de fazer mesmo à Night Far Speed. Já está. Olha, mandem-me para dentro da água. Night Far Speed. É só um problema. É que os gajos são muito tanijos. Esquerda. Ui, ui. É o melhor. Olha. Esquerda. Esquerda. Morram, morram. Nós temos que começar a dar isso. Tá bom. Isto... Estamos de três estrelas já. Tá bom, Zé? Como é que você faz isto? Como é que você faz? Agora cair dentro da água. Ah, nós já temos barcos e o que graças. Olha aqui. Olha aqui. Ai, Zé. Seu pão. Não estás assinado. Não me és mais. Olha o palestero conseguiu. Roubou o carro sozinho. Bem, é jogado, maluco. A polícia já trata dela. Agora tenho que ter os dois no carro? É jogado, maluco. E aí já estamos a fugir. E a gente precisa de dois planos. Nice. A gente precisa de dois planos. É jogado pelo terceiro. Muito bom. Ui, ui. Tá, maluco. Não estás me a ver ou o quê? Surjento. Ah, desenharam lá. Venda tem. Pronto. Prenderam-me aqui. Já não sai daqui. Vem para trás e para a frente. Ui, Surjento. Já acabou com isso. Olha, olha. Vou mandar abaixo. Estão? Ui, três estrelas, Rico. Está quieto. Sim, vou mandar abaixo. Iamos morrer. Oh my God. O gajo estava com o caninho que está doendo a nossa face. Agora faz a impressão de marcha ali atrás. Temos que encontrar um buraco para desmetermos. É itens. E o parque de sostenimento à frente. Olha aí. Do aeroporto. Olha bom gol. Olha aí. E faz assim para dentro do parque de sostenimento. Ai, ai. Direito. Calma. Bota as asas. Ah, era mesmo. Entra. Entra. Se vocês querem polícia, nós temos bué. Nós temos o carro. Agora falta fugir à polícia. Temos que ir à esquadra. Ui, que isto não vira. Coitado. Ui, que não é bom. Temos um copo por cima. É do caralho. Ele também não nos pode ver a entrada senas, Rico. O que sabes? Temos aqui isto. Ah, sopes devagarinho. Vais subindo devagarinho. Piso a piso. Pronto. Agora devagarinho que isto é fechado. Ah, era desligar as luzes. É na sete da direita. Ah, é. Foi o que fiz há um bocado. Pronto. Aí vi carros atrás nós. Acho que isto tem que dar um salto em cima, Zé. Bem, mas não sobes tudo. Acho que está para esquivar. Vamos lá ver se vem. Fica aí a apontar já para a cena. Não, não. Fica a apontar para a cena de cima. Se eles virem, aspira-se. Não o vais mais agora. Já mais. Olha, já está. Acima. Mas não o vais mais. Aparecer e desaparecer. Não vais mais. Olha que aí já não tens estilhado aí à frente. Ah, tens. Olha aqui. Agora a seguir é que não. A princípio já está saindo. Vou estar a trabalhar. Todo mundo sabe. Nossa. Isto é. Isto nunca mais acaba, meu. Oh, meu Deus. Sabe que nós estamos aqui a subir ou é uma pessoa minha? Não, estamos sempre a subir. Agora é que não saís. Não saís agora. Se não levas com o copo. E se fosse a terra, qual? Quais ver? Ah, não. Já está. Já está. Já está. É. Sabe que os tiranos estão a pintar? Eles pensam que andavas a procurar também. Está a ver? Ah, é. Isto. Tais que os tiranos a pintar? Gais pensam que fazes parte da gangue. A famosa jogada é essa Da trupe do Mau Mau Isto é bem grande Isto é bem bem grande Acho que já pode desligar Sonics Não que eles estão aqui, eles estão aqui em baixo Ui estou a subir e descer É aí, é aí agora É à esquerda É um labirinto, aparece-me É à esquerda, agora é aí Mas está tudo bem contigo? Já vamos ver o carro emprestado não Hã? Tá bom, já tens carro, esquerda aí, esquerda Sempre em frente Siga Não batas em ninguém, desliga as trenes O carro vai dar louco Ou se calhar vai as cordas ligadas Escapa a malta a se esfiar Faz conta que vamos em perseguição Às seis cinco da manhã não está ninguém na rua Parece-me Então não vires Segue, segue, segue Será que ainda mais perto Um atalho que conheço aqui Ah É menos chineis Olha, olha, olha Está maluco Isto é? Isto é uma conta por que não I, first person Isto é maluco que devia andar para aqui Para ir para a direita Ai ai Passou Passou, mas deixaste lá um bocado deixar para agarrar Guardas de esquerda a esquerda, estás bem? Uma Uma Tinha os médios ligados Tinha os médios ligados Ui Quase não tenho Já os ligaste agora Aparece aqui no painel, as máximas E deve aparecer a rádio Aparece a rádio também que estás ouvindo Navejo A comunicação da Ai 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 Estão a olhar aqui para o painel de controlo e é complicado Espera, escreva, ouvir Onde é que isto está, Fred? Esta em bem caminhado Ele já tinha escapado-a a polícia só que vem Não é para ir, não é para ir, Silvio, estás aí mal. Nada, vai dar o mesmo sítio, perdido. Eu te esparei e pronto. Já perdemos, já ganhamos, já perdemos. Agora já temos o helicóptero. Ui, a esquerda à esquerda, aí. Tenho que mandar o helicóptero abaixo, não é? Não, porque parece que tem dois a seguir. Mas ele arranjou polícia com outra vez. Ai, este maluco caiu alta velocidade. Já não, o problema, o problema foi que... Houve uns gás que nos viram a disparar e dispararam contra mim. E eu matei-os e aquilo... Não sei porquê ficamos com a polícia a primeira vez, não ficamos. Zé, acho que nós não podemos olhar muito para eles. Então, Bob e Franklin, está tudo bem como eles? Não se passa nada, não é? Está frio. Oi, está frio. Bom, vamos roubar a roteira, é isso? Pois é, vamos. O ónibus penitenciário. Esta vez não vamos demorar muito tempo aqui. Olha, mas está aqui a Carlita, meu. Está sempre me abusando a Carlita, Silvio. Olha para ela. Está toda torta. Ah, acho que é para aqui. Eu conheço isto, como a minha palma da mão, já estive aqui várias vezes preso. Ora, só me seguires. Não, aqui não é. É em cima, olha em baixo. Ui, o que é isto? É aí? É isso, é o roteiro, olha aqui. Ah, pega nisso. É os horários de coisa, já foi. Ui. Olha aqui o empregado do mês. O short de carreira e o long roteiro, mindful pension and free gun. Armas e grátis para todos. Ora. Eu preciso queima os carros da polícia para me pedir que restreiem. Sério que é preciso queimar o carro? Entro no Cruzer e vamos ter que o queimar, é isso? Para disfarçar o coisa, não é? Acho que o Lester não vai ficar muito contente. Para acabar com as provas, não é? Zé, bebe isso ainda hoje. Ah, mano, estás aí e vê se vais trabalhar um bocado, não é? Só estás a mamar Donald's. A gente tem que ir ali e já vem. Olha, estamos ali tratados um caso. Ajude, leve o Cruzer. Mas já ali ajuda antes, não sei o que. Já ali... Leve o Cruzer policial ao túnel, para depois pegar fogo a isto, hein? É, aqui tem que pagar as provas. E o tanque de gasolina, onde é que está? Temos nós. Eu trouxe a mal do carro. Por causa das coisas. Para fundo. Para alternar foco. Já está a dizer que é para ir para aquele lado. Oi, oi. Pumba. Estou em prestíção, senhora? Falam. Eles eram suposto de se virar, hein? Ui, ui. Para o mesmo das trates. Era ali atrás, direita. Ou à direita, aí, aí, à frente, à frente. Ou é aqui? É aqui. É aqui. Não, é lá. É aqui, é aqui, é aqui. Tem que ser aqui, na escondidinha. Estou aqui, tens que sair daqui. E olha o carro que está aqui, é a nossa espera para a gente babazar, Zé. Já viste? Está, Zé, destrua o Cruzer. Como é que deves ter a gasolina? É? Deixa eu ver. Não, eu teria o que acelerar. Estou aqui, olha aqui. A gasolina. Aí. P1. Espera aí, que eu dou-lhe aqui como deve ser. Que eu sei que uma técnica é bem bacana para regar o carro. Olha aqui. Ah, Zé, regar. Falei o que eu rega atrás. Vamos fazer aqui um coiso, uma rodinha à volta. Ah, uma rodinha à volta. Aliás, eu vou atrás de ti e depois eu caio depois. Fazemos um caminho até ali ao fundo e te paramos. Ah. Tens a certeza de você destruir os... Vê, não queres que eu ligue ali já o coiso? O quê? Está ali o fogo, se calhar ligue já ali direto ao fogo. Ah lá, vai. É isso, é como tu quiseres. Se calhar vou começar a... Não pegas até o fogo, não? Não, 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 não. Ah, é isso, um fogo. Está bom, Zé, não? Ah. Olha. Esperamos ir para o resto, para o coiso. E aí, dispara para aí. Já apagou aqui o que trouxemos até aqui apagou. Não, dispara mais. Ui, vê. Está, está, Zé. Não? Está. Olha lá, aqui lá, dar a volta. Só que esquecemos por em cima do carro, não? O carro está a pitar por todo lado. Bora, bora, bora. Vamos outra vez, bora. Mas o carro não vai arder, Zé. Oi, vai, Zé. Pira-te, 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 pira-te. Está, maluco? Bora. Vem para fundo. Olha o maquinão que eles acharam aqui para a gente, uma boda louco, Zé. Já viste? Já, já, já. O carro é isto, mano? Falam no GT. Falam no GT. Isto é um Bentley, zito, não é? É louco, Zé. Tem um bom desenho. Ah. Descapotável. Já está outra vez. A gente vai e... Fala-lhe para um sítio que está perto ali do Fred e do... Esquece isto aqui. É uma chateice. Cú, já está descapotável. Olha o maquinão, não é? Madrugues é para lá para acordar. Ah, para ficar com a pista aberta. Os caras estavam fora de mim, não é uma pessoa minha? Levo o roteiro à sala de planejamento. Ah. Nós... Ah, é em casa. Vamos levar o roteiro para casa, não é? E eles têm que levar o carro aonde? Onde é que é para levar o carro, Zé? Nós já tivemos uma vez o mapa com o GPS metido. É que nós temos coisa, mano. Nós temos... Como é que eu estou a dizer? Nós temos... Nós temos... Estamos precisos da polícia. Quer dizer, não é que a gente vai ter com vocês fazer as colds? Sei lá-se. Sei que temos só para... Pai, eu vou mandar este só para baixo, Rico. Vamos cagar para a tua ideia de... Anda. Quantas estrelas é que tem? Três. Ah, então não há muito a fazer. Manda-as isso abaixo para aparecer a quarta e não tem que morar uma vex. É só para andar a dizer, sabe? Não, vai ser giro. É só para aparecer aos três e aos quatro. Não me digas que ainda fizemos isto tudo e depois o canal não dá, não é? Já, é o mais certo. Olha, gravas a outra parte. Oi. Curtiste-te a entrada, não? Não. Esquece, Zé. Tu quando estás de um gajo para o volante, esquece. Pelo atufuga, não é? Ah, esquece do que tu dizes. Oh, pá, não dá, oh, belestero. Tens que causar daqui, rapaz. Está debaixo de uma árvore, mas o chó para estar por cima de nós. E como é que não entra então o caso? Pela garagem é feio, não é? Onde é que é a entrada da frente? Aí, já, aí, já. Já tenho a bateria do bom choque. Barete. Aí, deixa só fechar aqui o coiso, por causa do... Pode chover e depois um gajo bom lhe ao carro presente, não é? Senão depois ainda temos que tirar do nosso lucro o coiso. Mais... Nós já estamos. Agora, supostamente, vamos assistir a esses malucos para ver o que eles vão fazer, não é? Não. Ver o what's up. E o carro é que ele realmente é uma da curiosa relativamente ao carro que eles estão a conduzir-se, não é? Uhum. Olha aqui. Curto, curto, curto. Tá, o roteiro. Nice. Olha as horas, as horinhas e tudo, mano. E agora? Quando estiver parado em algum lugar, segura o menu de interação para assistir outros jogadores. Já, já. Vamos sentar aqui. Ah, bom. Eu vou... Quando estiver parado em algum lugar, segura o menu de interação. Ah, ok. Então tu sentas-te aí, no bom... Mas aí no bom gajo não dá. Tem que ser aqui na cadeira, Zé. Tem que ser aqui. Ah, não dá para sentar, Zé. Hum? Não aparece a opção. Pronto, parado é aqui. Eu não estou a assistir a equipa. Já estou a assistir. Falisteiro, Fred. Vou pôr no Fred. Ui, peraí que eu estou a enganar. Já está. Já conseguiram? Ih, agora que eu já assisti, vocês já entregaram isso. Depois acha de quem não consegue assistir a entrega, ó... É, cheiro ao Fred. Ainda não entregámos. Pois, eles agora ainda vão ter até o spot magnífico. Isso, entretanto ainda atropelam para a mão de duas pessoas, não é? Aí, olha o carro deles. Tem o carro, é aí? Para entregar o carro? Onde é que vocês andam, maluco? Aí, olha o carro, é aquilo. Olha o carro. Então, entra um, sai outro. É o seu namorado aí, o seu papado. Oh my God. Será? O que é isto? É, estou a ver isto com uma grande zura, meu. Tive uma mão bom, melhor, está tudo de ver disto. Aí, assim para fundo, o carro. Tens que investindo na câmera. Cá é uma câmera do punhão, câmera feia. Isto tem câmeras de cima, não sei o que, mas estou com uma grande zura. Não vejo nada, está tudo destruído. Oi, foi-te puxar ali um bocado de fumo. Ah. Pois. Não devias. Ângulo da câmera, modo de câmera. Isto tem câmeras. Está mais bacanas, acho eu. Já perdi a zura. Eu venho um que a câmera está fixa, vai acompanhando. Oi, 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 isto nem chega cá inteiro, não? O Senkiro, até onde? É até... Ai, azeite. Que fruta. Já viste até onde é o Senkiric? Ainda vão ter que partir muito o carro. É? É, vai lá em cima, no norte, do lado direito. Deixa eu ver. Não penses que o carro é... O carro é giro, mas não... Não sei. Ah, então vais lá chegar nisto antes. Ai, ouço, tenho que vir por aqui. Carrega no triângulo, Silvio. Vou atravessar isto tudo. Triângulo fica sem as cenas. E mete a câmera dinâmica, vai mostrando várias coisas. Porque agora está a pontar para a traseira, mas depois daqui nada, já fazem o copter lá em cima. Fica bem louco, é essa capa. É isso aí, mudas no quê? No modo câmera? É, é modo câmera e depois usa o analógico direito. Ai, azeite. Vai mudando as câmeras. Ai. Está de helicóptero, ah, sim, está de helicóptero. Mas depois muda, está de helicóptero, mas depois vai mudando, está a ver? Vai mudando para o pneu, porque não é feio. Não, mas depois sai do pneu. Eu estou numa dinâmica, não aparece pneu nenhum. Tem sido de aparecer de vários, faz conta que é câmeras de vários helicópteros. Olha, agora está a filmar a parte da frente. Isto, sim, dá bem que aparelho. Está bem que quente. É para eles, cheia de balaclavas e o cara, vocês não é? Não falham um, então, é isso? Oh, meu Deus. Mas o som do carro, conseguem ouvir? Ah, por dentro, então deve estar espetacular. Mete lá por dentro. Entrega o casco. Não consigo ver a primeira pessoa nossa. E aí, há as luzes. Vai lá, ainda tem luzes, já vamos ir. Tem luzes. Já há luzes, então. Pelo luz de presença, veja-se uma moto ao fundo. Oh, meu Deus. Oh, bafo, mano. Quando vai a câmera cá atrás dos cabos, esquece. Não, bafo. Ah. Não, estou a me dizer, a câmera vai dar louco, sim. Isto cá está à venda, não? O Lester a dizer que para não conduzirmos o carro como se fosse nosso. Isto é que eu diria, é que nem vidras isso leva. Atrás já só tem um stop. Atrás já tem um stop. Não sabem que ele paga bem menos depois do carro partido. Mas, grão, já. O problema é esse. Vai falar com a polícia. E se dava para roubar o carro sem estrelha? Viam lá gajos a guardar o carro, não? Claro. E dava para matar os gajos e vinha à polícia ou como é que era? Exato. Não percebi a primeira vez. A primeira vez não veio a polícia. Mas o carro está onde? Um barco? O carro está num condentor em cima de um barco. Podia fazer essa raparca, não é? A segunda vez veio a polícia antes de sequer termos o carro. Basta, porque eu acho que houve uns gajos que nos viram, outros parados. Pararam para mim e outros parei para eles. Eu não tinha nada a ver com aquilo. Ah, bala para lá, bala para cá. Não sei se estás a ver, não é? No meio disso aparece um gol. Ah, ah, não foi de vir para uma quando a pena. É, ensina-te, tens de treinar muito o botão. Estás a brincar, eu já consegui, queres ver? Vai lá, eu estou a ver por cima. Estão quase chegando a minha motorista. Não, não, tens de fazer o S completo. É o contrário. Só que o carro também... Agilizassem. Estás a ver o carro. Entregue o casco. Você já está a chamar isto de casco, veja lá. Não, já não é um carro, é um casco. O Cruiser. Olha aqui, foi ainda entregámos o caminhão. Deve estar aí estacionado, veja lá se está. O da prisão. Não, já levaram para uma cidade. Acho que os gajos têm que fazer uma pintura no carro, que isso está mais bem que se vai complicar. Olha, é bacana, é o que ele estava a dizer? Alto Correio, que faz assim com a gente? Ah, sim, balhar no cima? Tens que pintar e isso, maluco. E, preferência, passa na Carglass. Carglass? Carglass? E, por última parte, que falta agora... Aí, ficaram o gajo à prisão. Que é o fim. Já. Desbloqueio do veículo. Este trabalho todo do avião, do autocarro. Olha, desbloqueamos o lampadado. Do avião, do autocarro e agora destas situações, do planejamento e desse carro. Quer dizer, isto aqui foi por causa do carro. Esse carro vai ser preciso para quê? Esse carro é dele, Zé. Ele quer fugir do país com o carro. O gajo é cheio de luxo. O gajo é o Iberman Vítio, está preso. Ele diz que ele adorava carro, era maluco de carros. Lá, o meu jogo está abogado. Mano, estou em tua casa em primeira pessoa e não consigo fazer nada, Zé. Está bom, Zé? Daqui, desbloquei o lapadate, casa. Eu estou preso e não consigo fazer nada. Tu estás onde, Fred? Estou a ver também a janela. A janela e não consigo fazer nada. Estou a ver o que é preciso. Estou a ver a tua televisão. Estou aqui sentado no moço fazinho a pensar já no próximo passo. Pronto, era isso que eu queria também, mas isto não está a deixar. Sabes porquê? Porque estou numa casa que não é minha. Fui!